Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da panorama a coordenadora do curso de ciências contábeis da FACESME professora Gleicelene Siqueira de Mello. Gleicelene um grande prazer estar recebendo você bom dia. Bom dia Otávio, bom dia a todos os ouvintes, é muito bom estar aqui com vocês. Ô Gleicelene, eu queria aproveitar uma carona na conversa que nós tínhamos antes de entrar no ar e falar sobre essas limitações, tá dando muito, as limitações do isolamento social. Então eu pergunto a você, tá dando muito trabalho esse negócio de videoaula? Então Otávio, no princípio como pegou muito os professores e as escolas de um modo geral de surpresa, então no começo até se adaptar deu um pouco de trabalho, planejamento, planejar essas aulas, os alunos também se prepararem com os equipamentos, a internet deles e aí tivemos um período de adaptação. Aí depois nós fomos ajustando e tudo mais, aí depois a coisa começou a funcionar muito bem. Hoje, graças a Deus, tá fluindo muito bem, a gente tem um ótimo contato com com os alunos e está tudo funcionando super bem. Agora, em termos de trabalho para o professor, dá trabalho sim, são muito mais atividades, porque aí as atividades, né, são todas online, é, a gente tem grupo de WhatsApp, onde a gente praticamente atende o aluno, né, constantemente. Além, a Facesme, ela tem um diferencial muito grande, porque as aulas, elas estão acontecendo online, no horário da aula. Normal, né? Então, de segunda a sexta-feira, o aluno tem aula normalmente das dezenove até as vinte e duas e quarenta. Então, nada mudou. Naquele horário, a gente está ali, presente, acompanhando e aí depois tem o preparamento, né? Mas, assim, eu costumo ver muito, assim, o lado positivo das coisas que acontecem na vida da gente. Então, eu penso muito, assim, que isso veio para também inovar. Então, nós estamos nos reinventando. Nós não seremos mais os mesmos depois que tudo isso passar. É mesmo, certo? Eu acho que sim, tenho certeza. Eu também penso nisso, que, mas eu fico pensando no que que vai mudar. Mas, uma coisa com certeza vai mudar agora na vida de muita gente. O pessoal tem que entregar a declaração do imposto de renda, né, Gliciane? É, isso não mudou. Só prorrogou. Mas, aí, o que é que, eu gostaria que você falasse rapidamente, o que é que, além dessa mudança, que na verdade não houve mudança online, porque já estava, a declaração já se podia entregar pelos meios virtuais digitais há algum tempo atrás. Mas, no que diz respeito à estrutura do documento, o que que mudou? Então, na verdade, assim, o que eu acho que, talvez, as pessoas estejam com um pouco mais de dificuldade, é ter contato com bancos, para poder pegar, quem tem acesso à internet, usa aplicativos, ele consegue tirar informe de rendimentos bancários, tranquilamente. Agora, quem tem essa dificuldade, tem que se deslocar até o banco, muitas vezes tem que entrar em contato com a escola, pegar a declaração também da escola do que pagou de escola para os filhos, a parte dos convênios médicos. Então, as empresas que elas disponibilizam tudo isso pela internet e a pessoa tem essa facilidade de acessar, é tranquilo. Agora, quem tem um pouco mais dificuldade, aí o presencial é que dificulta. Mas, eu acredito que vai dar tudo certo, que, né, o prazo foi prorrogado aí até 30 de junho, então, as pessoas já, ciente dessa situação, tiveram mais tempo para correr atrás dos documentos. Mas, e o prazo vem ser? 30 de junho. Às? Às 23h59. 39. Agora, nós conversamos aqui com um conhecido nosso em comum, que é o Sérgio Antônio. Sim. O chefe da, do escritório da agência da Receita Federal Itajubá, ele tá dizendo, olha, mas não entra nessa não, porque nesse, nos horários, nas últimas horas, a tendência do sistema é congestionar, né, ficar saturado e começar a travar. Sim. E você, as pessoas correrem o risco de não conseguirem entregar a declaração a tempo, não é isso? É, isso pode acontecer, a gente nunca deve deixar, porque sempre pode ter uma falha, é, de energia elétrica, internet, congestionamento de sistema, e aí, se entregar atrasado, depois tem multa, então, vamos ser mais, né, planejados e procurar entregar isso o mais rápido possível. Você tá a parte dessa, da, da, das doações que podem ser feitas através da declaração? Ainda tá em tempo pra isso? Ainda dá tempo para o ECA, né, o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Então, quando você estiver fazendo lá a sua declaração de imposto de renda, essa opção é para a declaração completa. E existe uma aba, que é a aba de doações, né, na declaração, ali você vai optar por fazer a declaração para o fundo, pode ser um fundo federal, estadual, distrital ou municipal. O ideal é que cada um faça para o seu município, para favorecer as entidades locais, né? E ali você vai fazer essa escolha e você pode doar, na declaração, até 3% do imposto devido. E ali já vai sair um DARF. E isso é muito importante, porque, veja bem, o DARF, ele tem o vencimento até 30 de junho. Então, pra valer, se não, depois não teria como você utilizar esse benefício, aí você, então, tem que pagar esse DARF até 30 de junho, né? Então, tem que ser providenciado já por esses dias, né? É, faz a declaração, né? E ali já vai gerar esse DARF. É importante a gente ressaltar que as doações, elas vão até 3% do imposto devido. E aí, a pessoa, o que acontece? Se ela tem um imposto a pagar, isso vai deduzir do imposto a pagar. Se ela tem um imposto a restituir, também isso vai favorecer nesse imposto a restituir. Então, é uma opção muito boa para o contribuinte, pra ele contribuir com essas entidades locais e abater isso no imposto de renda, né? Ao invés de pagar isso para a Receita Federal. O dinheiro vai embora do mesmo jeito, né? O dinheiro vai, só que o dinheiro não volta, né? Verdade. E pode fazer um benefício aí pra alguém, né? Que tá nessa situação. Isso. E essa, só pra complementar, esses 3%, eles ficam limitados até também 6% de outras doações. Porque, às vezes, durante o ano 2019, você já fez doações para o idoso, né? O Instituto do Fundo do Idoso. Então, fica limitado até 6%. Mas é uma opção, pra quem não fez nenhuma doação em 2019, fazer agora e lembrando que é somente na declaração completa. Completa, isso aí. O Glicene, eu queria aproveitar e falar do projeto Cidadão Legal, agora virtual. Então, o projeto Cidadão Legal, ele é um projeto social da Facesme, onde nós esclarecemos dúvidas do imposto de renda, já realizamos isso há mais de 10 anos, fazemos a declaração, enviamos e transmitimos e atendemos os contribuintes aqui da região. E esse ano, em função da pandemia, em função desse isolamento social e a suspensão das aulas, nós não podemos fazer isso presencial. Então, amanhã, às 16 horas, eu e o professor Denilson, nós faremos uma live, será divulgada lá no Instagram da Facesme, para tirar dúvidas sobre o imposto de renda. Então, aqueles contribuintes que sempre participaram conosco lá na Facesme, é uma oportunidade de fazer perguntas, para que a gente possa auxiliar de alguma forma. É, o, o, essa live, o amanhã que a Gleice Lênin está colocando, é quinta-feira às 16 horas. 16 horas. Vai até que hora, mais ou menos? Ah, normalmente é uma hora, uma hora e pouco. Então, 16 horas, a professora Gleice Lênin Siqueira de Melo, que é a coordenadora do curso Ciências Contáveis e o professor Denilson da Silva Lucas, estarão no Instagram, arroba Faculdade de Facesme. Isso, exatamente. Fazendo a transmissão. Isso. Show de bola. O, 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 Gleice Lênin, só para aproveitar mais uma caroninha rapidinho também, é que, é, lembrando o, uma live que vai haver nesta quarta-feira, às 18 horas, empreender o novo normal com o diretor do Ipex da Facesme, o nosso amigo professor Ronaldo Abrantes, juntamente com o Maurício Bittencourt, que é o diretor da Inovai e gerente da Insite, também no Instagram, é, arroba Faculdade de Facesme. E vocês podem participar das 18h às 19h. Ó, é tudo de grátis, né, Gleice Lênin? Exatamente, tudo de grátis. Aproveita. Falando, em falando agora em, em outras coisas da Facesme, o seu curso vai estar com processo seletivo, vai ter, vestibilar? Sim, o processo seletivo, né, não só do cursos incontáveis, da administração, mas também da economia, já está aberto, pode acessar o site da Facesme, fazer tudo online, então vai ser bem tranquilo. Inclusive, vai ter prova agendada, vai ser isso? Prova agendada, é, prova agendada. Pois é, você escolhe o dia e o horário que quer fazer a prova. Só não pode escolher, o horário também, só não pode escolher depois de meia-noite, pelo amor de Deus, né? Porque esse pessoal que está mandando, eu estou sabendo, é de uma mensagem que chega umas duas horas da manhã, o pessoal está trocando o dia pela noite. É, às vezes está em outra sintonia, né? Não, eu perguntei, eu estava conversando com um amigo ontem, ele foi perguntar que dia da semana é hoje, olha o que que dá, eu falei, hoje é quarta, hoje é terça, falei assim, poxa, isso é que dá essa, esse isolamento social, mas está todo mundo nesse jeito. Ô, Grace, muito obrigado, repete o site da Facesme, por favor. É facesme.br. Aí faz a inscrição para... Faz a inscrição no vestibular e faz o agendamento das provas para o nosso vestibular. Beleza. Grace, muito obrigado por ter vindo aí, dar essas instruções sobre o imposto de renda, sucesso na sua live dessa quinta-feira, repetindo quinta-feira às dezesseis horas. Dezesseis horas, no Instagram da Facesme. Instagram da Facesme é arroba faculdade de Facesme, tudo junto, tá beleza? Grace, valeu, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, espero que todos possam participar amanhã fazendo as suas perguntas e contribuindo com o nosso, a nossa live lá do Cidadão Legal. Tá com dúvida, vê lá, é, tem aqui, ele, aqui vem uma pergunta aqui, ó, atemporânea. Se eu investir no IPCA ou no outro, ou no outro ano, eu tenho que declarar? Tem que declarar, tem que declarar, sim. Tem que declarar. Então tá beleza. Valeu, Gleice, até breve. Até breve. Essa é a professora Gleice Lene Siqueira de Melo, coordenadora do curso de ciências contábeis da Facesme, participando do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama.